Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, o momento que a gente vive no nosso cenário, vamos colocar assim, editorial brasileiro e mais focado nos quadrinhos, é um momento muito desafiante, não preciso listar os desafios aqui, eles são inúmeros, mas é um momento também bem rico, um momento rico na diversidade de publicações, na variedade de publicações e também um momento que nós vemos várias editores surgindo, pequenas editoras, algumas já vão se consolidando aos poucos, outras já estão consolidadas, mas assim, várias editoras têm surgido nos últimos anos e é sobre uma editora estreante que eu quero falar, que é a editora Ultimato do Bacon, troquei uma ideia aí com os dois criadores da editora, a gente conversou um pouco, Ultimato do Bacon começou como um site, tem um site, vou deixar o link aqui na descrição, a gente também tem um canal no Youtube, que é o canal Sobrecapa, já mencionei o canal Sobrecapa aqui, quando eu falei sobre o quadrinho do Jean-Franco Manfredi com o Pedro Mauro, que vai sair no Brasil pelo Pipoca e Nanquim, The Solicitor, bom, e eles têm esses canais, esse site e o canal, e agora vão começar uma editora, reparem que eles seguem um caminho muito próximo ao que outros seguiram, o caminho do Pipoca e Nanquim, o caminho do Comic Zone, o caminho também da editora Trim Fantasma, e agora, com o Ultimato do Bacon, que caminho é esse? Eles começaram a produzir conteúdos sobre quadrinhos, né? Pipoca e Nanquim, Comic Zone e o pessoal da Trim Fantasma também fizeram isso, antes de lançarem quadrinhos, fizeram conteúdo de quadrinhos para a internet, claro que, bom, todos os casos que eu mencionei aqui tem suas particularidades, o Ultimato do Bacon também tem, mas essa migração tem sido um movimento interessante que tem acontecido, né? A ideia do Ultimato do Bacon, nesse primeiro momento, não é licenciar, ou seja, não é pegar quadrinhos produzidos em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Argentina, e lançar aqui. A ideia da editora é lançar, já é começar com quadrinhos brasileiros inéditos, né? O primeiro lançamento deles vai ser uma revista bimestral chamada Escafandro. É uma revista de 32 páginas com capa cartonada e cada edição vai trazer uma história inédita e completa, sempre em diálogo aí com os clássicos da literatura, tanto brasileira quanto internacional. A primeira edição vai trazer uma versão de O Vampiro, do John William Polidori, se eu anotei o nome errado, né? É um dos livros que inspirou o Brun Stoker a escrever o Drácula. Essa adaptação, essa versão vai ser feita pelo Laudo Ferreira. Há outras versões em andamento, né? E pelo que eu conversei com eles, há várias edições já prontas. Eles estão começando a editora, já adiantaram o trabalho, né? E anunciam o começo da editora, já com algumas edições já prontas. Eles vão utilizar o Catarse como esse caminho inicial para fazer seus lançamentos. Até que o Catarse hoje funciona como uma vitrine, né? O pessoal conhece muita coisa lá. Mas pelo que eu entendi, depois vão colocar em pontos de venda como a Amazon, inicialmente via o Marketplace, né? Bom, e o plano deles, pela conversa que nós tivemos, é a partir do andamento e da consolidação da revista, lançar histórias independentes dela, né? Lançar histórias que não saem exatamente nela, né? Inclusive com outras temáticas, com outras pegadas. A ideia, pelo menos para esse plano inicial, é com a revista se consolidando. Ter a revista bimestral e ter as edições especiais, as edições independentes semestrais, né? Bom, e é muito bacana ver projetos assim acontecendo. Eu, pelo menos, bom, fico bem feliz, né? Eu desejo todo sucesso aí para os caras. E é bacana ver gente sonhando, né? E é bacana ver gente sonhando a partir de algo pelo qual a gente é apaixonado, né? Bom, do fato, um canal de quadrinhos. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. Ver gente sonhando com isso, ver gente querendo produzir quadrinhos no Brasil. É muito legal. Ainda mais quando a gente pensa um contexto tão desafiante, tanto para a nossa economia, não preciso dizer, né? E também para o nosso cenário cultural. Claro, tá ligado? O cenário econômico, mas não se reduz a ele. Então, assim, é muito bacana ver gente sonhando e torço muito para o sucesso dos caras, assim, né? E é muito bacana, assim, também ver esse desejo de produção do quadrinho brasileiro, né? Do quadrinho daqui, nosso, né? Bom, a galera sabe o quanto que eu vibro com quadrinhos do exterior que chegam aqui, né? Pô, quanto que eu gosto de Bonelli, quanto que é muito legal ver os franco-belgos chegando, os quadrinhos argentinos chegando. Isso é muito maneiro, né? Inclusive, eu acho que isso é bom também para o nosso mercado, né? Para a formação de artistas. Bom, para o público é ótimo, né? Mas para a formação de artistas tem contato com outras escolas. Mas, bom, é muito fundamental também nossos artistas brasileiros terem espaço e é muito legal essa editora estar começando assim, né? Como eu disse, né? Vou deixar o link do site deles, vou deixar também o link do canal deles, do Sobrecapa, um canal legal. E quando começar a campanha no Catarse, eu também falo aqui, né? Quando começar a campanha no Catarse da Escafando, deve estar logo para começar aí, nesse número 1, falo por aqui, devo falar num diário oficial, algo desse tipo, né? Tô curioso aí para ver, tô curioso para ver o trabalho deles, né? E é o tipo de notícia que é bacana dar aqui, é o tipo de notícia do Ministério dos Quadrinhos também surgiu para isso, né? Para, como eu sempre digo, falava isso mais de quadrinhos, né? De falar de quadrinhos que eu acho que mereciam ser mais falados e não estavam sendo tanto falados, pelo menos aos meus olhos, né? E também é legal falar agora, falar de projetos que estão surgindo e vibrar com esses projetos, né? Bom, mas é isso, minha gente. Notícia dada, um videozinho curto aí. Bom, deem uma olhada lá no... até no conteúdo dos caras, acho que vale a pena. Eu vou parando então por aqui, agora eu vou fazer aquele jabate que você já conhece, né? Pedir para você curtir o vídeo, para você compartilhar. Repara, compartilhando, você vai estar mostrando o Ministério dos Quadrinhos para outras pessoas, pessoas que podem gostar do conteúdo aqui, mas também vai estar divulgando o início dessa nova editora aí, a Ultimato do Bacon, né? Comenta, você já conhece o trabalho deles? Gostou da proposta da revista bimestral? Gostou dessa ideia dos caras? Não gostou? Bota aí nos comentários. Lembro também, tem vídeo todos os dias aqui no Ministério, com frequência um pela manhã e um à tarde. Se você chegou através desse vídeo, se inscreve, né? Se inscreve, seja muito, seja muito bem-vindo. Vou lembrar também do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar pelo link que está na descrição ou, e também já está no primeiro comentário, precisa de mais o canal. O link... Ah, mas qualquer coisa que eu comprar lá, sim, desde um clipe de papel até, sei lá, um ultra mega computador, uma geladeira, se você usar o link, você ajuda demais o canal. Te peço, bom, caso você vá fazer, usar o link, né? Não faz diferença nenhuma pra você usar ou não, mas pro canal é total, né? O que me permite manter isso aqui. Mas se você for fazer isso, peço que você abra ou no navegador do celular, clicando pro navegador do celular, ou então no computador, pelo visto, usando o aplicativo da Amazon, eu tenho dado alguns títulos recentemente aí com esses links, né? Acho legal avisar a galera disso. Tem avisado em vários vídeos, né? Então é isso, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon e também o nosso podcast A Voz das HQs, né? Tem o Ministério com dois vídeos diários e tem o podcast que está no Spotify, está em outras plataformas, o link vai estar na descrição, que tem áudios diários também. Todo dia sai um áudio lá, que é conteúdo mais antigo do Ministério, reformulado, assim, na verdade, editado pra esse formato de áudio, pra quem gosta de ouvir nesse formato, às vezes em locais que não dá pra ver o vídeo, né? E esse formato é um formato que é bacana, né? Então, já fiz um monte de jabá, né? Já falei pra curtir, compartilhar, comentar, falei dos caras. Vou parando então por aqui, minha gente, que acho que já estou começando a me repetir, já estou fazendo jabá demais. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.